Foi o Patakusei, que foram chamados os japoneses que vieram pra cá, o Hioto Ayano que adaptou a juta, que tem origem indiana, na Amazônia, deu origem às mãos jutais da Amazônia. Infelizmente, na década de 40, quando o Brasil declara a guerra ao eixo, a Alemanha, Itália e Japão, os japoneses são expulsos da Amazônia, quando o governo brasileiro achava que poderia haver uma contra-ofensiva a partir da Amazônia e cortou o ciclo de prosperidade da Amazônia, mas deixou um grande legado. Inclusive, nessa alegoria, Roberto, vem a jornalista Nahoku Muruoka, que é da TV japonesa, e está na alegoria também com o modo a nossa figura típica regional. O amor do povo de Fidra é garantido, a galera devia virar. O amor do povo de Fidra é garantido, o amor do povo de Fidra é garantido, o carinho da galera devia virar. do Garantim! Com a toada de Valmorena, ela vem chegando linda, bela, a Ilha do Folclore do Põe Garantim! A galera grita! E tem de número oito! A Ilha do Folclore Chegou pra conquistar toda a nação vermelha e branca beleza que nasceu da natureza teu sorriso me enfeitiça teu olhar seduzo no ar você pisar estou diante faz fluir no ar o sublime perfume da paixão Deus adivinha da aurora da minha canção quem não sente honra do amor reza o puro ápice de esplendor Patrícia e alegre eu vim pra te amar Rainha do Folclore do meu foi esmalto como o toque do tambor quero te ver que pronto no calor vermelho rainha do Folclore do meu foi esmalto como o toque do tambor a lança rainha do Folclore me pide pra te amar pide saco champatia da paixão que no seu amor faz essa galera demirar tem que analisada observada pelos seus jurados concorrido ao item de número oito chegou pra conquistar toda a nação rainha do Folclore que nasceu da natureza teu sorriso e enfeitiça teu olhar seduzo no ar não se quiseres para adiante para fluir no ar o sublime perfume da paixão temos a linda aurora na canção vida e frente honra do amor reto por um átomo de esplendor diva morena ouvi por te amar rainha do Folclore do meu foi esmalto como o toque do tambor quero te ver vibrando no calor vermelho rainha do Folclore do meu foi homens esmalto como o toque do tambor da nossa rainha do Folclore vermelho ela é linda demais a cor que encendendo conosco faz essa galera demirar é a tifa morena é a tifa morena representando o povo de fibra mais uma vez tifa morena rainha do Folclore do foi garantido item número 8 patrícia patrícia eu sorriso me enfeitiço a teu olhar seduzir no ar mas sempre está estando diante faz fluir no mar o sublime perfume da paixão Deus Deus é linda aurora da minha canção rainha do Folclore rezo por um lado do povo garantido te namoré da minha vida vivo pra te amar rainha do Folclore do meu foi esmalto como o toque do tambor quero te ver vibrando no calor vermelho olha a galera rainha do Folclore do meu foi esmalto como o toque do tambor quero te ver vibrando no calor vermelho a cor que se brilha tomou mas essa galera se virá aí portanto a belíssima apresentação da nossa rainha do Folclore Patrícia de Gois chegou pra conquista toda a nação galera 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 ei mais alto